Quando você for ver O mar Seus olhos mergulhar na casa De Emanjá, Bahia De todos os santos vão abençoar E verá Seu interior Festejar A lembrança de ser livre Na selva, no bar, no mangue Quando você for ver o mar Seus olhos mergulhar na casa De Emanjá, Bahia De todos os santos vão abençoar E verá Seu interior Festejar A lembrança de ser livre Na selva, no bar, no mangue 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 Nas dunas de um corpo que baila No canto que o vento espalha Segue o barco Segue o rumo Quando você for ver O mar Seus olhos mergulhar na casa De Emanjá, Bahia De todos os santos vão abençoar E verá Seu interior Festejar A lembrança de ser livre Na selva, no bar, no mangue Na selva, no bar, no mangue Na selva, no bar, no mangue Nas dunas de um corpo que baila No canto que o vento espalha Segue o barco Segue o rumo Sobre o azul Petróleo A bola de fogo Se despede dos teus olhos Descendo quente Serena Quente Serena Descendo quente Desperta a alucinação E verá Seu interior Festejar A lembrança de ser livre Na selva, no bar, no mangue A lembrança de ser livre A lembrança de ser livre Dia Ao Seu interior Obrigado.